A música Cambichos Ela pode ser simplificada e tocada Tocada apenas em Mi e Si Vamos ver Quando escravamos Até agora foi só primeira e segunda Mi e Si Até agora Bora na parte cantada Vamos ver se dá Quando escravamos No meu peito uma saudade Olha só Agora já vai Agarro as garras Pra ensilhar meu estradeiro O que eu fiz aqui? Quando escravamos No meu peito uma saudade Agarro as garras Pra ensilhar Uma sétima Quer dizer que ele vai cair pra um tom Vai mudar de tom Sétima Feito uma saudade Agarro as garras Sétima O que é isso? É um Sol bemol No caso aqui Sol sustenido Com sétima Ou Lá bemol se você quiser chamar Caiu pro tom que é dó sustenido menor Que é relativo do Mi Tá tudo dentro da mesma casa Quando escravamos Quando escravamos No meu peito uma saudade Agarro as garras Agarro as garras Pra ensilhar meu estradeiro Enquanto a tarde se Já se apaga pelo cerro Minha alma acende Suas paixões e seus segredos Segredos Agora tu vai pro Um fascínio menor Depois da noite Traz a lua lenta E calma-se Nesses banhados Fascínio menor De novo Erguem vozes Sítima E Mi Eu abro as asas Onduladas Do meu bala Porque me bate A sede louca Dos campinhos Tiranas lindas Que me arrastam Pra um surungo Num fim de mundo Onde geme Uma cordona Onde se embala Minha alma De campeiro Pelos luseiros Das miradas Querendona Ó, o resto é só Primeira e segunda A única coisa Que tem de diferente É que tu trabalha Com as relativas Então assim Tem como ficar simplificado? Tem Mas não vai ficar legal Quer ver, ó Quando escramoça No meu peito Uma saudade Agarro as garras Olha aí Já não tem, ó Porque eu fui pra uma preparação Pra ir pra uma caída Então, ó Vamos ver Agarro as garras Ó É estranho, ó Quando escramoça No meu peito Uma saudade Agarro as garras Pra ensinar Meu estradeiro Viu? Não tem? Pra ensinar Meu estradeiro Enquanto a tarde Então, acho melhor Tu fazer a sequência Nesse caso Já tô te dando a barbada Mi Quando escramoça No meu peito Uma si Agarro as Lá bemol Ou sol Sustenido Com sétima Ah, como é que é a sétima? Agarro as garras Pra ensinar Meu estradeiro Se não ficou Uma sonoridade legal Faz só o Lá bemol E vai cair Tá? Quando escramoça Quando escramoça Uma salsinha Agarro as Lá bemol Com sétima Pra ensinar Agarro as garras Meu estradeiro Dó sustenido menor Enquanto a si Com sétima Mi Si Suas paixões E seus mi Depois afasta Em nido menor Traz a lua Lenta e si Nesses banhos Faça em nido menor Si Mi Eu abro a si Na do meu mi Porque me bate assim A sede louca Dos mi Agora o refrão Tira nas lindas Que me arrastam Pra um surungo Dó sustenido menor Num fim de mundo Onde geme Dó sustenido Com sétima Uma acordeona Faça em nido menor Onde sim Si Si Mi De novo o refrão Tirando Tirando as lindas Tirando as lindas Que me arrastam Pra uns Cadê? Tirando as lindas Que me arrastam Pra um surungo Num fim de mundo Onde geme Uma cordeona Onde se envala Minha alma De campeiro Pelos luseiros Das miradas Querendo Querendo Na minha opinião Então Sobre essa pergunta Dá pra fazer simplificado? Dá Mas eu considero Que não fica bonito Então Não é tão difícil assim Não é tão difícil